Bom dia, sejam Inguireta, sejam Inguireta Instagram, estamos ao vivo aqui no Instagram e eu aguardo dois minutinhos para que vocês, dois minutinhos, alguns segundos para que vocês comecem a entrar e esse daqui, lembrando que esse daqui é um esquenta para o evento que nós faremos na Itália e Cana Paula junto ao golaço italiano, fará no dia 12 de dezembro, às 8 da noite aí no Brasil, eu e o Zé Maria falaremos sobre tudo que é necessário para que um jogador brasileiro possa jogar aqui na Itália com uma jornada facilitada, seja com relação ao idioma e com tudo que envolve fazer sucesso aqui na Itália, né? Com toda a experiência aqui do Zé Maria, ó, que eu já estou em... com o italiano. Então é o seguinte, se você é um jogador de futebol profissional no Brasil e tem o sonho de jogar com a Itália, se inscreva no golaçoitaliano.com para participar desse evento no dia 12, né Zé? Bom pomeriggio! Bom pomeriggio! Boa tarde, boa tarde! Desculpa, Gator, a gente acabou de chegar no hotel e... Por onde você anda? Agora estou em Roma, acabei de chegar no meu time, nós vamos jogar amanhã, amanhã tarde, aqui perto e... Então pronto! Deve ser que a gente tem um convidado especial hoje de novo, né? Um convidado especial, olha só! Nasceu em São Paulo, hoje joga no Módena e mais detalhes nós vamos falar com ele e a gente pergunta diretamente para ele. Eu estou falando de Eric Botteguinho. Deixa eu ver aqui se ele entrou, se ele está por aqui. E eu já mandei o convite para ele. Bem... Tchau, Eric! Tchau! Não, oi! Aquela confundida básica. Tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo jóia! Prazer ter você aqui com a gente, Eric. Muito bom! Tchau, prazer, Ana! Prazer aí, Zé! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! A gente estava perto... Tudo bem! Agora eu estou mais longe, eu saí de perto de vocês. Você estava perto, né? Você está em Módena? Estou em Módena agora. Você estava antes pertinho de mim, você estava na Ascoli, né? Isso, eu joguei. E agora você foi perto do Zé. Onde você está agora, Zé? Estou treinando Olbia. Olbia Card, ó. Estou na Sardinha. Agora estou em Roma, que nós vamos jogar amanhã. Acabou de chegar e amanhã a gente tem um jogão aí pela frente. Você joga amanhã também? Não, é. O que jogaram hoje? A gente jogou ontem contra o Cosença. Só que eu não joguei porque eu estou machucado. Ah, entendi, entendi. Tive uma lesão de primeiro grau aqui no reto femoral da coxa direita. Aí ontem nem foi. Mas o time ontem empatou 1x1 contra o Cosença, lá em Cosença, lá no sul. Ah, foi uma boa empate, né? Foi um pecado, porque a gente estava ganhando de 1x0. A gente teve uma expulsão e aí no final os caras empataram. É que a expulsão não concorda muito. Se não tivesse tido essa expulsão aí, acho que ia dar para ganhar o jogo. Não é pena. A gente podia ter matado o jogo antes, não conseguiu. E aí eles acabaram fazendo gol com 1 a mais. Entendi, entendi, entendi. Mas tá bom. Empate lá tá bom. Tá, tá bom. Somou algum ponto, tá bom, né? O importante é somar pontos. É verdade. Mas nesse campeonato da Série B aqui na Itália, é tudo muito parelho ali, né? É tudo muito perto um do outro. Então tem que estar somando. O importante é somar. É, porque eu acho que a Série B é muito mais difícil do que a Série A, né? Porque na Série A é um campeonato com grandes clubes que te deixam jogar, que te dá espaço. Na Série B, Série C, você não tem tanto espaço. Então para o jogador se adaptar na Série B é muito mais difícil, porque é muito mais pegada, é muito mais porrada, né? Então, é muito menos espaço, né? É verdade, a gente vê muito nisso com as equipes que descem, né? Elas estão acostumadas a jogar na Série A quando vem. Primeiro ano, para se adaptar ao tipo de jogo da Série B, eles sentem um pouco, né? Depois, quando eles entendem isso, o que é jogar na Série B, com a qualidade que eles têm, lógico, por serem habituados a jogar na Série A, eles conseguem voltar. Mas faz a diferença. É isso aí. Vai lá, Ana Paula, porque senão ela vai ficar olhando a gente. Não, eu estou com muitos motivos, né? Eu estou com uma visita, eu estou com uma visita aqui. Não, então, agora eu vou falar... Ah, então ela está muito gostosa aí, o bate-papo já entende. A gente vai entendendo um pouquinho mais, né? Ouvindo vocês profissionais falando. É muito legal, muito bacana ouvir, estar aqui como explicador. Mas o Boteguim é um sobrenome italiano Vêneto? Isso. E você é descendente italiano? Isso, eu sou descendente italiano, meu bisavô, ele veio de Treviso, em Vêneto. Tá. Eu quero ir um pouquinho mais longe, antes de entender como você chegou aqui. Então, eu quero saber lá do comecinho da sua carreira e tudo. Só que eu vi aqui nos comentários, olha aqui. Nelicore di Tutti l'Ascolani, Ascoli Chiama. E eu tenho um comentário muito legal a fazer sobre isso. Quando eu fui pesquisar sobre você, eu vi a sua foto, o seu anúncio, quando você estava indo ao Modena. E os comentários, quando você estava deixando Ascoli, eram todos, assim, de muito amor e gratidão pelo clube. Eu achei, assim, tão lindo isso da parte... Porque, às vezes, a gente vê torcedores meio ingratos, né? Ah, você, vai, não sei o que, enfim, comentários assim. E eram comentários tão positivos, tão lindos. E eu queria perguntar para você, torcedor italiano é diferente do torcedor brasileiro? Você acha que é uma questão de nacionalidade ou, enfim, o que você acha sobre os torcedores, diferenças? É, os torcedores italianos são muito apaixonados mesmo, né? É, se assemelha muito com o futebol brasileiro, com certeza, com os torcedores brasileiros. Eu, que fiz minha carreira inteira lá na Holanda, eu vi... Eu vejo muita diferença do italiano para o holandês, por exemplo. O holandês é mais frio e aqui, não. Que eles são muito mais apaixonados, assim, nesse quesito. E isso do Ascoli, olha, de todas as equipes que eu joguei, é a equipe que as pessoas, assim, mais... Que eu senti mais amor e carinho, assim, respeito, sabe? Por deles, assim. Então, eu passei três anos lá. Esse último ano foi um ano muito difícil, porque o time, ele caiu para a Série C. Mas o primeiro ano, o segundo ano, a gente chegou no playoff, a gente fez anos bons. E mesmo a equipe caindo para a Série C, eu recebi todo esse carinho, assim, sabe? Então, você falando assim, eu lembrando dessas coisas, eu ainda me emociono, porque é um povo, é uma cidade, na verdade, que respira o futebol lá, sabe? Não é... É uma cidade pequena. E eles, assim, não é que o pessoal lá torce para a Juventus, para o Minas, para o Inter, sabe? Para essas equipes, mas torcem mesmo para o time da cidade, sabe? Então, eu fiquei muito triste, porque eles não mereciam isso, sabe? É um povo que merecia a equipe... É uma equipe histórica, né? Na Itália. Então, é uma pena, mas os torcedores de lá, eu vou... Nossa, eu levo até hoje, assim, no meu coração. Vou levar para sempre. Fica, né? Carinho fica. Allora, aos tifosi de Lascol, que são aqui. Purtropo, doemos fazer esta entrevista em português, porque o nosso público é brasileiro, e então, temos devido escolher qual língua falar. Mas ele está falando, obviamente, benissimo de vocês, e de amor que porta na corpore, aos tifosi de Lascol... Dallascol... Muito bom, estávamos dizendo que o comentário, que a gratidão e a tenereza com que se rivolgete a Eric, é muito bom, é realmente muito bom, e ele contra a cambia esse amor. Agora, então falando sobre a sua carreira, praticamente você fez a carreira inteira aqui na Europa, né? Você jogou profissionalmente no Brasil, porque você jogou 14 anos na Holanda e está há 3 anos aqui, há 4 anos aqui. Isso, isso. Não, profissionalmente eu não joguei no Brasil, no Brasil eu só joguei a base, e aí quando eu tinha 18 anos eu estava no Sul, jogando no Internacional de Porto Alegre, a gente veio disputar um campeonato na Holanda, e aí nós fomos muito bem, tudo, ganhamos, e aí eu recebi o convite, como eu tenho o passaporte italiano, né, facilitou, e aí eu recebi um convite para fazer esse passe, né, esse passo da base para o time profissional. E com 19 anos eu vi uma oportunidade boa, acabei vindo, assim, ao início era por empréstimo, por 6 meses, e aí eu fui para o Svoli da Holanda, e fui, fui bem, assim, o pessoal gostou muito de mim, e acabei ficando por lá, e no final acabei ficando todo esse tempo que eu nem imaginava, né, todo esse tempo na Holanda, e agora esses últimos 3 anos e meio, é a minha quarta temporada aqui na Itália. E você tem o passaporte italiano desde pequenininho, ou você já tinha em mente jogar profissionalmente na Europa? Olha, eu tenho desde pequeno, graças ao meu avô, que já fez toda a papelada, todo o negócio de documentação, quando eu era pequeno, depois não pude nem agradecê-lo, porque ele já tinha partido, mas assim, meu avô que foi um visionário, que naquela época ainda não tinha toda essa disputa, né, para tirar o passaporte, então foi mais rápido, hoje em dia a gente sabe que demora anos, para o pessoal que não mora aqui, então, quando aparece a oportunidade, eu já tinha o passaporte em mão já, então foi, me ajudou muito, né? Aham, e você, então, foi uma oportunidade que surgiu na sua vida, então você nem chegou a se preparar para isso, né? Não houve uma preparação, ah, eu vou estudar holandês, eu vou entender a cultura, você chegou com os dois pés. Isso mesmo, imagina, eu tive que, eu lembro que o meu empreendedor, tinha acho que, tipo, dois, três dias para decidir, para fazer com 19 anos, para vir, para ir morar na Holanda, para uma equipe que eu nunca tinha conhecido, nunca tinha escutado falar, e assim, então imagina, preparado, eu, assim, em termos de língua, né, falar assim, eu já tinha feito um pouco, quando eu morava lá em Porto Alegre, e também em São Paulo eu tinha feito um pouco de escola de inglês, né, para quem está aprendendo um pouco, mas sabia o básico do básico, e então vim, imagina, eu cheguei em janeiro aqui na Holanda, num frio, assim, com 19 anos, então era uma outra língua, uma outra cultura, comida, era a primeira vez que estava vindo neve, tipo, sem falar nada, então, assim, o começo foi muito difícil para eu poder me adaptar, claro que lá na Holanda eles falam holandês, mas, assim, todos lá falam inglês, né, então, isso me ajudou um pouco, porque no começo eles vêm um estrangeiro, eles falavam inglês comigo, e ali eu fui pegando o inglês, e primeiro eu aprendi o inglês, para depois, porque eu não sabia que o tempo ia ficar lá, e sei que o inglês era, pode falar em qualquer lugar, aí depois, como eu fui ficando muitos anos lá, eu fui aprendendo o holandês também, depois eu aprendi o holandês. Mas os treinos são em inglês? Os treinos, os treinos lá, não, como assim, tem muito, como tinha muito estrangeiro, e eles têm a facilidade imensa de falar inglês, né, porque lá eles, como é um país muito pequeno, você pega, eles vão passar as férias, eles nunca ficam na Holanda, eles sempre, então eles usam muito o inglês, né, você dirige meia hora, você está na Bélgica, dirige uma hora, você está na Alemanha, então eles têm esse contato, eles assistem filme, os filmes lá são tudo legendado, né, não é dublado, consome muito música de fora, né, então, assim, nos treinos, quando precisava traduzir alguma coisa, falava como tinha muitos estrangeiros, às vezes o treinador até falava inglês, mas claro que a base deles era holandês, tinha muitas vezes um comércio lá, que eu estava no bestiário, o treinador estava explicando as coisas, era tudo em holandês, aí depois alguém vinha e traduzia para mim. É muito difícil, é muito diferente do inglês, é a terceira língua germânica mais falada no mundo, né, eu sei que o alemão e o inglês tem alguma palavrinha ou outra que parece, né, o Elk? É, tem algumas palavras. É um pouquinho mais duro o alemão e o holandês, como é? É parecido? É muito difícil, é parecido com o alemão, mas é muito difícil para aprender, né, do português, sair do português para o holandês, a pronúncia é muito diferente da nossa, então foi muito difícil, eu demorei ainda mais também por causa disso, porque como que no começo eu acabei indo no inglês e lá, se você se complica um pouco tentando falar holandês, você consegue falar inglês que eles vão entender, então eu fui deixando um pouco, eu fui focando mais no inglês para depois, só que aí depois, como eu estava ficando muito tempo lá, eu fui aprendendo mais holandês. Quanto tempo você demorou mais ou menos? Olha, o holandês, para eu começar a, por exemplo, dar entrevista em holandês, foi só no meu último clube lá, que foi no Feyenoord, eu joguei em quatro clubes, eu ia no Zwolle, no NAC, no Groningen e no Feyenoord, no Feyenoord eu fiquei nos últimos seis anos, aí para eu dar entrevista mesmo assim, com mais confiança, que a entrevista é difícil, né, você sabe, que a entrevista você tem que contornar muitas situações, né, então é difícil você falar em outra língua, aí foi lá para os últimos anos. Eu tenho um vídeo que está no meu celular, que eu salvei no meu celular, é aquele vídeo que vocês devem ter visto do Marcelinho e o Cristiano Ronaldo, quando o Marcelinho tenta falar em espanhol, e o Cristiano começa a rir do lado, assim, tem aquela coisa íntima, porque deve rolar isso também, né, quando erra, quando vocês acabam tendo que aprender muitas línguas também, se adaptar ao país, né? Tem, a gente é, acaba, isso acaba te bloqueando um pouco, né, dessa, ah, da zoeira do pessoal, né, quando você erra tudo, então, é, por isso que é tão importante você estar mais preparado, você saber a língua, que isso não é meio caminho andado, porque te facilita em tudo, até no dia a dia, você resolver as coisas, você não sempre ficar dependendo de alguém, e no futebol, por exemplo, se você já chega, já sabe, já tem noção da língua, poxa, você já vai saber entender aquilo que o treinador quer de você, então, a sua adaptação, a sua performance já vai ser melhor, já logo no começo, porque você já vai entender realmente, né, você não vai ficar, tipo, viajando ali, quando no treino tá falando aí, você vai pegar só depois, aí, às vezes, as coisas passam e você perde muita coisa, né? Uhum, então, é essencial, né? Ah, é essencial. Com relação ao italiano, como foi? Como foi a sua vinda pra casa? Você recebeu um convite, assim, também, foi? Não houve esse tempo de preparação? É, eu tava... Ou você não vai vir pra cá? Não, eu também não tive essa preparação, não, porque tinha acabado o meu contrato no Feyenoord, e aí, eu fui pro Brasil, depois de tantos anos na Holanda, aquela mudança toda, porque eu não sabia pra onde que eu ia, e tava no Brasil de férias, e aí apareceu essa oportunidade de vir pra Itália. Eu sempre quis, né? Era sempre um desejo no meu coração vir pra Itália, porque, por ser de origem italiana, por ser um zagueiro, né? Sempre olhei muito os zagueiros italianos, né? O Maldini, o Cannavarro, o Nesta, e o jeito deles jogarem, sempre gostei muito daqui, e apareceu essa oportunidade, eu já tava com 33 anos, já, e apareceu essa oportunidade, então, não me preparei. E aqui, quando eu cheguei, o pessoal não fala inglês, né? É muito difícil encontrar o pessoal falar inglês, até nos clubes, então, no começo também foi um pouco difícil, mas aí eu já entrei, na época eu já entrei na aula de italiano, e fazia a aula de italiano online, porque eu tinha que me virar aqui, não dava pra falar inglês, não dava pra... Então, aí eu fui aprendendo, e hoje em dia, eu já entendo bastante, já, quase tudo. Falar ainda tenho um pouco de dificuldade, às vezes, pra me expressar, mas já me viro, já consigo... Já consigo dar entrevista, já dei entrevista em italiano também, então, mesmo errando, o importante é botar a cara ali e tentar, né? Porque, senão, você não vai te seguir nunca, né? Aham, é verdade. É verdade, isso é gostoso, porque uma vez, a gente fazia um evento em Milão, e eu não gosto de fazer tradução, né? Porque eu não sirvo pra isso, não sirvo pra traduzir, não. Eu não sou bom pra traduzir. Então, meu filho foi traduzir, e o rapaz estava falando, era o que jogava bola, é muito famoso no Brasil, famoso aqui na Itália também, jogava na Itália. Essa coisa, a gente ia aprender a falar, né? Aí ele falou assim, não, 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 não quero mais traduzção, eu falo. Ele tinha que falar italiano. Aí eu sou no Nascuto e Cresciuto. Eu falei, calma, porque nós vamos ter que mandar uma ajuda pra dizer que não é Nascuto e Cresciuto. Não é, não é, não é, não é. Falar é difícil, né? Pra gente ficar com, com, como é que fala? É, vergonha de falar, né? Mas, enquanto a gente não passa aquela vergonha, a gente não vai superar nunca, é isso aí. Então, vai lá. Ah, com certeza. Eu também acho que tem que, tem hora que você tem que botar a cara mesmo pra desblocar, né, isso, né? Pra você conseguir falar melhor. Vocês sempre tiveram muito contato com jogadores estrangeiros, de outras nacionalidades. Vocês acham que essa vergonha é característica do brasileiro e os outros menos? Ou todo mundo tem vergonha? O que vocês acham? Porque na verdade, o brasileiro tem mais vergonha que os outros. E o mundo do futebol, eu gostaria de saber a opinião de vocês. É, eu acho que eu diria isso também. Acho que mais os brasileiros, porque às vezes eu vejo os estrangeiros que também não falam muito bem, mas eles se arriscam. Eu tenho até, por exemplo, dos holandeses lá. Eu lembro que eles se arriscavam um pouquinho no espanhol e já achavam que, já vinham falar com você, tentando falar, tipo... Então, eles meio que se arriscam. Acho que eles têm esse contato aqui, né? Aqui na Europa, você tem contato com todas as nacionalidades, né? Então, as pessoas estão mais acostumadas. Acho que lá no Brasil, a gente não era tão acostumado, assim, a contato com outras línguas, né? Então, a gente fica um pouco mais de vergonha, a gente não quer errar. Vocês já passaram alguma vergonha em entrevistas? Já. Eu já, já falei que... Nenhuma vez que eu fui querer falar que o cara se jogou, tipo, que não foi nada, tipo, não foi falta. Aí eu meio que falei que ele mergulhou como se fosse uma piscina, sabe? Os meus amigos deram risada pra caramba depois. É duro. E às vezes você tá falando assim, e aí você se perde, que aí você nem lembra mais onde que você tava, sabe? Então, às vezes na entrevista eu procuro ser bem curto e objetivo pra não complicar muito, né? Zé? Eu, vergonha? Você tem alguma história? Você tava com uma história boa. Passei várias, passei várias. Já passei... Como o Eric tava falando, quando eu cheguei na Itália, eu cheguei em 96 na Itália, né? Então, eu não falava nem o português direito. Eu cheguei 22 anos e me deram uma intérprete que era italiana, mas falava espanhol. Eu falei, complicou a minha vida duas vezes, porque eu não falo nem espanhol, nem italiano. E ela só falava espanhol, porque o Crespo chegou junto comigo. Aí, no treino tático, né? Que é aquela coisa que o Eric tá falando, o treinador tem que falar, você tem que entender no momento. Porque se depois passou, você até esquece. E tem umas palavras que, pra nós é normal, tem umas palavras que, pro italiano, é palavrão. E eu falei um palavrão e no meio do que a explicação que o Antilotti me deu. Mas palavrão pra eles, não pra mim. Aí ele falou assim, Zé, o que você falou? Aí eu falei isso. Mas você sabe o que significa isso aqui na Itália? Eu falei, não. não fala isso na rua, eu falei, tá bom. Mas é um verbo? Não. Não? Não. Era um palavrão, era um palavrão, ele não pode ser falado agora aqui. Então, eu passei... O famoso verbo, que é um palavrão aqui, né? Não, mas não é esse verbo. Aquele é clássico. Então, foi isso. Eu passei vergonha ali, eu falei, poxa, vou estudar um pouquinho italiano. Eu nunca estudei italiano também, eu só... meu segredo era pegar o dicionário, pegar o jornal e traduzir. Então, traduzia o jornal inteiro, assistia a televisão e ficava prestando atenção nas palavras, né? Porque aqui na Itália a gente tem o tal do Magari, que tem 50 significados. Eu falei, cara, o que é Magari? O cara fala Magari, Dum, Coecuinde, o que significa isso? São palavras que a gente... No dia a dia, a gente tem que escutar, né? Na Itália, a gente... Eles não falam italiano, não falam inglês, português. Eles nem sabem o que que é. Então, a gente tem que... A gente fala espanhol, né? Acho que a gente fala espanhol, então começa a falar espanhol, mas a gente não fala espanhol, porque a gente também não... Ou brasileiro, né? A gente fala brasileiro. É, português, brasileiro. Então, se fala brasileiro, eu falei, cara, não falo brasileiro. Então, estudar o italiano, na Itália é muito importante, porque a gente fala para treinador e para jogador, é muito trabalho tático, entendeu, Ana? Então, você tem que estar muito atento naquele negócio, que fala uma coisa que você não entende, você não pergunta o que que é, e vai embora, eles não param, Vocês têm aquela palavra que vocês gostam da língua italiana? Tipo, uma palavra que você fala que bonitinha, às vezes o significado não é, mas você gosta de falar, é bonitinho, vocês lembram de alguma que vocês gostam? Uma palavra que vocês usam muito, uma descoberta assim, nossa, isso significa isso? Agora eu vou adotar e vou passar a utilizar essa palavra. Tem alguma? Tipo Magari, né? Deixa eu pensar, é, aqui o começo, sempre o Mamma Mia é titular, né? Tipo, no começo, Mamma Mia, é um clássico, é um clássico, fala Mamma Mia, né? Mamma Mia! É muito legal. É, agora assim, de cabeça assim, não sei. É, tem muito assim, a gente fala aqui na Itália, a gente fala cávulo, aqui no Brasil, não sei, cávulo pode ser a fruta, né? Mas cávulo aqui tem cávulo, é, perecer a la piato, cávulo, que belo, cávulo, tem vários significados também, né? então, tem várias palavras que a gente fala, né? É, tem muitas. Quindy, Quindy. Oi? Quindy, aham. Todo mundo me pergunta, o que é Quindy? Porque eles ouvem tanto, é uma palavra tão usada, né? O que é Quindy? Aí, quando você vê que, numa frase, às vezes, não tem diferença, aquele Quindy, que é só um, como, né? É um entorno. É como o nosso, então, tem vários significados. Então, Quindy, afinal, né? Tem várias coisas que a gente pode... É, aham. Ah, é que é legal também, que eu acho a lora. A lora. A lora. É verdade. É bom, é bom que te dá, tipo, pra você começar alguma coisa, né? Então, sempre que você, ou interromper uma, você fala, ah, lora, aí você começa, é legal. Dá tempo pra pensar depois. aqui estão falando, managgia, managgia é boa. Managgia é boa. Managgia é boa. Managgia é uma miséria. Sabe, eu gostava da palavra, quando, que eu cheguei, eu gostava da palavra, fastidio. O significado não é legal, mas eu achava bonitinho, fastidio. foi fastidio. Fastidio. Verdade. E, o que você mais gosta, da cultura italiana, Eric? O que eu mais gosto, da cultura italiana, é, acho que, que, assim, é um povo, igual, eles gostam muito, né, de fazer o aperitivo, né, o, aquilo de você, fazer primeiro, ah, vamos, vamos sair pra jantar hoje, tá, vamos fazer primeiro aperitivo, depois, sentam, né, e tomar um vinho, e tá ali, e come, é, a entrada, o primo piato, o segundo piato, né, acho gostoso isso deles, assim, deles, eles, eles gostam, né, desses momentos, né, eles aproveitam muito isso, né, acho legal isso, você tá na mesa, assim, tá, pra, tem vários, várias fases, assim, do prato, que você come, desde o aperitivo, né, até o final, acho gostoso isso deles. É, é verdade. E o que me... Eles sabem apreciar isso. Aham. Eles gostam muito da companhia, do lado social, tanto é que o café é clássico, né, vamos tomar um café. Isso. É, ali que você faz as amizades, né, por exemplo, é, eu tenho três filhos, né, e eles também, eu levo eles pra jogar bola aqui também, no moda, né, então, no começo você fica assim, não conhece ninguém, mas aí depois você vê os pais, ah, vamos ali tomar um café, então, sempre deixa os filhos, vai tomar um café, vai no bar primeiro ali, toma um café, pra depois ver o treino, então, é ali que você começa também com as amizades, né, que quebra um pouco o gelo, né, aham, na verdade, o cafezinho ali, por isso que é, 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 é importante, eu, na verdade, na Holanda, lembro que eu não tomava café, e eu comecei a tomar café por causa disso também, pra você, é, quebrar esse gelo, tem que tomar, na Itália, tem que tomar café, não tem jeito. Nossa, eu acho que é tudo que eu conheço, chego aqui não tomando café, e tá só tomar café. É incrível, e eles, e tem um comentário, né, eles falam, você é brasileiro e não toma café? É, isso também. E com relação a dentro de campo, quais são as diferenças da sua experiência no Brasil, Holanda e Itália? Existe diferença de treino, de, enfim, palavreado, você que vai saber dizer. Ah, existe, existe, assim, a minha experiência com o futebol brasileiro, tá bem distante, né, porque faz muitos anos que eu, que eu não, não jogo no Brasil, saí de lá muito novo, né, então, assim, comparando com, o que eu vivi na Holanda, a Holanda é um país, é um jogo, um estilo de jogo mais técnico, né, mais pra frente, onde eles usam muito a molecada, né, dá muita oportunidade para os mais jovens, e aqui é um futebol mais tático, mas pensar primeiro a se defender, pra depois tentar sair jogando, eu, na minha posição, por exemplo, como zagueiro, cheguei com 33 anos aqui, aprendi coisas, assim, de questão de postura de corpo, como a última linha trabalha junto, é impressionante, né, eles se preocupam muito com isso, né, eles nunca te deixam numa situação que você está no mano a mano, a linha trabalha bem, né, do lado direito, vai junto, do outro lado também, então, é uma, essa é a mais diferença, na Holanda não, eles se preocupavam muito mais com os passes, mais com parte técnica pra frente. E você se adaptou melhor lá ou aqui? Qual que é o seu estilo? Ah, assim, acho que aqui foi mais rápido, né, mais fácil se adaptar, porque, querendo ou não querendo, a língua é mais parecida com o português, né, a cultura, assim, a gente já se de descendente italiano, a comida, que é maravilhosa aqui, né, nem se fala, o tempo aqui também, o verão aqui é muito longo, é muito bom, mas lá, eu adorei lá também, né, fiquei tantos anos, né, então, eu acho que até me adaptei até que rápido lá, por mais que eu tenha ido sozinho na época, mas foi mais difícil, foi mais difícil do que aqui, aqui foi mais fácil, por ser mais parecido com o Brasil. Você tem o desejo, desejo, assim, você se vê jogando no Brasil novamente? É, eu já tive esse desejo, hoje em dia, eu tô com 37 anos, né, então, já não tenho muita esperança, já tive perto de ir pro Brasil, umas duas vezes, assim, realmente perto de estar negociando, assim, coisas concretas, mas nunca aconteceu, é, eu tive essa vontade, mas por, não porque eu não gosto daqui, não porque eu não tô adaptado aqui, mas eu, eu sempre gostei de jogar na Holanda, e agora aqui na Itália, de jogar aqui na Europa, mas, ah, de jogar perto da família, né, sempre quis ter essa sensação de jogar no país onde eu nasci, onde eu fui criado, mas nunca aconteceu, assim, então, não é que eu, é, que eu tenho um sentimento ruim sobre isso, se tivesse acontecido, legal, mas não aconteceu também, eu sou muito grato pela minha carreira, por tudo que aconteceu, e tô bem assim também, tô satisfeito com como foi, né, então, agora, agora é mais difícil, né, agora eu já tô nos últimos anos, já na minha carreira. Mas você tem um time no Brasil, de coração, assim, pode falar, eu não sei, o Zé fica sempre imparcial, quando eu pergunto, toda vez que eu perguntar alguma coisa dele, ele nunca fala, é feio perguntar isso pra jogador? Não, é assim, agora na minha idade, já não mais, porque eu já tô, eu já tô nos últimos anos, no começo é ruim, porque você nunca se sabe, né, por exemplo, se você dá uma declaração, você torce pra um time, depois, e depois você vai pra um outro, e você sabe como o pessoal, né, o pessoal pesquisa, e o pessoal não sabe separar essas coisas, que quando você era criança, você torcia pra um time, todo mundo tinha um time de coração, mas o torcedor apaixonado não sabe separar isso, né, mas assim, hoje em dia, eu já posso falar, eu sou, eu sou, ah, descendência italiana, né, palmeirense, né. Tá bom. Agora, como você disse, né, agora que você já fez a sua carreira aqui na Europa, tal, só pode vir a seu favor, pode ser que aí, o diretor do Palmeiras fala, não, é aqui. Isso. Eric, qual você acha que é a qualidade mais importante, pra um jogador, aqui, aqui, é nóis, ah, gente, pelo amor de Deus, Palmeiras, qual a qualidade mais importante, pra um jovem jogador, que quer vir jogar aqui na Europa, o que ele precisa desenvolver, na sua opinião? Olha, na minha opinião, ele tem que ser profissional acima de tudo, sabe, você tem que ser muito disciplinado, muito profissional, a carreira de jogador é muito curta, né, então, e a pior coisa que você pode ter, é você olhar pra trás e pensar, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter treinado mais, eu poderia ter chego em um lugar mais alto daquilo que eu cheguei, então, assim, é, o que eu posso dizer, assim, pros jogadores jovens, né, que querem vir pra cá, é, dá tudo que eles podem, sabe, treinar, se dedicar, buscar treinos específicos, é, ser muito disciplinado, ser muito profissional, porque, meu, é, são alguns anos que você vai, deixar de fazer algumas coisas que, é, talvez você queira fazer, que no fundo, depois vai valer muito a pena, sabe, você vai, é, colher, né, essas, esse seu trabalho, essa sementinha que você vai estar plantando pra, de trabalho, assim, então, acho, eu acho, ser o mais profissional possível. Quem é a sua inspiração na vida e no futebol? Ah, na vida, na vida, com certeza, meu pai e minha mãe, que, que, sempre olhei pra eles, né, como, como exemplo, é, tiveram sempre comigo, me, fizeram tantos sacrifícios, né, pra me ajudar também a, a, desde pequenininho, né, a, perder finais de semana, né, feriados, né, você sabe que, quando você quer ser jogador desde pequeno, você, deixa de fazer tantas outras coisas, né, e, e o apoio da família, nisso, ajuda muito, né, é, ah, e como jogador, assim, não sei, eu nunca tive, é, alguém, assim, quem eu me inspirei, mas, claro, eu nasci na, a minha geração, assim, é, vendo o Ronaldo, né, fenômeno, jogando bola, Ronaldinho, esses caras eram os nossos ídolos da época, né, zagueiro, pra mim, era o, o nosso capitão, né, o Lúcio, né, lá do Brasil, então, mais esse, esse pessoal. Se você pudesse escolher alguém de todos os tempos pra jogar futebol com você, é uma partida, mas assim, de todos os tempos, tipo, Pelé, mesmo que, quem você escolhe, como aquele negócio, né, se você pudesse tomar um café com alguém, o que você perguntaria, se você pudesse jogar com alguém, com quem você jogaria? Ah, com certeza o Pelé, o Pelé, é, eu não vi, lógico, não vi ele jogar, mas, com essa história, já vi tanto, é, o pessoal, hoje em dia, não dá tanto valor pra, pra aquilo que ele fez, né, mas, porque a gente quer comparar muito, o futebol de hoje com o futebol de antes, mas, o que ele fez naquela época, o que envolveu o futebol através dele, hoje em dia, a gente tem essa paixão, pelo, pelo futebol, é muito através dele, daquilo que ele fez, daquilo que ele conquistou, é, que não tinha nem toda essa mídia, não tinha tudo isso, e ele rodava o mundo, e as pessoas ficavam, é, impressionadas com ele, então, é, pra mim, ele é o, como a gente chama, ele é o rei do futebol, se eu tivesse essa oportunidade de escolher, seria ele, viver essa experiência com ele. Ana, posso, só entrar no que o Eric tá falando, é, poucas pessoas sabem, não sei se eu já falei isso aqui, é que ele tá falando, é verdade, porque o Pelé jogou numa época que não tinha essa mídia que tem hoje, né, mas, Pelé é o único jogador na história que fez parar uma guerra, ele teve, foi jogar o Santos, foi fazer uma torre na África, se não me engano, na Nigéria, passou pela Nigéria, e a Nigéria tava em guerra civil, e quando souberam que o Santos de Pelé ia jogar, eles pararam a guerra, pra ver o Pelé jogar, depois ele foi embora, a guerra continuou, mas só pra ver, até poucos anos atrás, Pelé era o segundo nome mais conhecido no mundo, não é pouco, não é pouco, então a gente, brasileiro principalmente, acho que tem que dar muito mais valor, aquela pessoa que, trouxe tudo aquilo que tem no futebol hoje, que o Messi faz, o que o Ronaldo faz, o que o Romário fez, o que o Ronaldo faz, todos os jogadores, grandes jogadores fizeram, o Pelé já fez muito tempo atrás, com material muito mais pesado, com bola muito mais pesada, com campos muito ruins, com árbitros que deixavam bater, quando ia jogar, não tinha as câmeras que hoje protegem, antes não tinha, era muito complicado, o que ele fez, eu falei garrincha na minha, eu falei garrincha porque me divertia vendo ele jogando, mas o Pelé é o sonho de qualquer um, é o nosso orgulho, o orgulho brasileiro, onde quer que você vá, a Sofia, o Brasil ao Pelé, interessante, verdade, incrível, muito bom, e qual foi o seu companheiro, de time mais talentoso, na sua opinião, não digo mais famoso, mas mais talentoso, com o qual você jogou? um holandês, que jogou aí, eu joguei com ele no Feyenoord, e, não sei se você lembra dele na Copa do Brasil, ele fez aquele gol de cabeça, que nem cobriu o goleiro, assim, da minha, ele falhou aqui, Robin Van Persen, eu não lembro da cara dele, mas eu lembro desse nome, depois você pesquisa que ele, ele era demais, assim, eu via nos treinos, o jeito, o jeito de dominar a bola, a movimentação, a gente percebe que o cara era, jogou num alto nível, você jogou com ele, no mesmo, no mesmo, vamos fazer um tiratema, pra gente concluir aqui, a nossa, vamos sim, então vamos lá, onde você viveu o momento mais especial, da sua carreira, Holanda ou Itália? Tudo bem que você passou 14 anos lá, e 3 aqui, mas, estamos falando de um momento especial, pode ser qualquer momento, não é? Não, momento mais especial, foi na Holanda, porque, com o Fynd, a gente foi campeão, teve um ano que a gente foi campeão, e, fazia 18 anos, que o Fynd não era campeão, então, foi um momento especial demais, a festa que ocorreu lá na cidade, foi demais. Gastronomia, brasileira, italiana ou holandesa? Ah, italiana, mas, com a brasileira também, não sei não, é difícil escolher, né? Feijoada? Não, a holandesa, a holandesa, está lá atrás, a holandesa nem, nem compete, mas é difícil escolher entre a Itália, a brasileira, boa demais também, né? Pode colocar empate dos dois? O que eles comem na Holanda? Comem que nem na Alemanha, muita batata, essas coisas? Isso, comem muita batata, é, o prato, assim, deles é mais batata, uma proteína, com verdura, assim, tem alguns pratos típicos deles, mas, não, não se compara com, com comida italiana e brasileira. Tá bom, então eu vou facilitar aí a sua vida, tá? Feijoada ou lasanha? Feijoada. São de queijo ou pizza? Pizza. Brigadeiro ou tiramisu? Brigadeiro. O melhor estilo de vida fora dos campos, no Brasil, na Holanda ou na Itália? É, Itália. Itália. E, e, os torcedores, a gente entendeu que, não dá pra, pra colocar o Brasil aí nessa lista, porque você era muito jovem e tal, entre o Brasil e, e a Holanda e a Itália? Itália. Itália. Deixa eu ver. O país que você aconselharia um jovem jogador, o país que eu aconselharia é um jovem jogador, a Holanda é um país muito bom para os jovens. A Holanda é um país muito bom para começar, né? Que ele dá muita oportunidade para os jovens. Acho que eu aconselharia a Holanda. Muito bem, muito obrigada, Eric. Deixa eu ver aqui, porque tem perguntas aqui. Deixa eu ver se... Ah, gente, tem pergunta em holandês. Aí vocês me quebram. Aí não dá. Eu não vou poder... Eu tenho que traduzir agora. Traduzir, Ana. Eu vou ter que aprender o holandês agora. Mas é isso. Muito, muitíssimo obrigado. Foi realmente um prazer para mim. Foi um bate-papo muito bom. E fiquei muito feliz com essa conversa aqui. Obrigada aos dois. Obrigado, Eric. Foi um prazer. 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 E quando eu estiver em Parma, a gente passa para tomar um café. Ou tomar um aperitivo. Vem sim, cara. É só dar um toque que vamos sim. Vamos tomar um café. E foi um prazer também estar com vocês. Que seja sucesso aí. Esse trabalho junto de vocês aí. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Estou ligando o golpitaliano.com para quem quer vir preparado. Isso que a gente fala sempre aqui, né? Todo mundo é indiscutível. Todo jogador. Todo mundo que fez uma carreira de sucesso já aqui. Que segue uma carreira que é indiscutível. Que são todos da mesma opinião. Por si, é muito melhor vir preparado. Seja com relação à língua, à cultura. E a questão também técnica do futebol, né? Então, se você é jogador, prepare-se. Mesmo que você não tenha ainda em mente vir à Europa. Você nunca sabe quando vai chegar o convite. Então, golazcaliano.com. Dia 12 de dezembro, nós estaremos... Falaremos um pouquinho sobre isso. Obrigada. Gente, bom final de semana a todos. Obrigado. Um abraço. Vocês também, um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.